A promoção do bem-estar e do autoconhecimento Nem sempre é tarefa fácil Porque esse movimento de internalização, de busca pessoal Muitas vezes ele vai nos colocar diante de dores, de cicatrizes Que muitas vezes a gente trabalha por rejeitar Que a gente trabalha por não enfrentar e por não encarar É que quando a gente consegue romper a barreira dessa resistência A gente tende a tirar muito proveito disso Para mim a importância é que todos estejam reunidos Num momento especial Que se encontrem Para falar um pouco de si De ouvir uma palestra legal De ouvir uma música A gente estava precisando disso A gente enquanto mulher A gente enquanto profissionais E assim, construir esse momento juntos Juntas E a Fundagem estava precisando As mulheres da Fundagem estavam precisando disso Esse almoço de interação Eu acho que a gente vive em uma época em que É urgente, né? Esse reconhecimento do potencial que a mulher tem Sem os processos de comparação Então eu acho que a gente Pelo menos eu me sinto Num ambiente de trabalho Em que eu não me vejo sendo comparada Eu não me vejo tendo que estar o tempo todo Provando as minhas competências As minhas habilidades Os meus processos de aprendizagem Então isso pra mim Traz uma sensação de conforto Mas nunca de desatenção, sabe? Mas qualidade de vida Aquela que dá a gente a sensação de tranquilidade E de felicidade É aquela qualidade de vida Que passa pelo sentido Que nós damos à vida Que nós damos à vida